Meu nome é Alícia, eu sou neurocirurgã desde 2000, membro titular da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia desde 2005. Eu trabalho em Porto Alegre, fiz a residência em Porto Alegre e fiz o meu doutorado na USP. O prêmio que eu ganhei na Sociedade Brasileira foi o que todo médico deveria saber sobre erro médico, o que todo neurocirurgião deveria saber sobre erro médico. A judicialização da medicina é um tema bem importante e por isso eu achei que eu deveria pesquisar a respeito. Eu pesquisei e encontrei na literatura mundial muitas publicações a respeito, mas na literatura brasileira carece desses dados. Por exemplo, o que eu encontrei na literatura brasileira é que 6,9% dos médicos brasileiros são processados. Dos processos que chegam ao Superior Tribunal de Justiça, 7,4% são da especialidade de neurocirurgia. Outro ponto importante na literatura mundial, a doença neurocirúrgica mais comumente alegada é a patologia espinhal e o erro médico mais alegado é a negligência. Então, a evolução pode estar tanto a favor do reclamante quanto do médico. Não existe uma tendência para uma ou para outra decisão. Eu aprendi muito com o trabalho, aprendi muito com a pesquisa. Foram ao total mais ou menos umas 28 publicações que eu encontrei a respeito, como eu falei antes, mais em relação à literatura mundial. Mas eu aprendi muito e acho que isso é importante para disseminar, porque isso existe, isso deve ser falado e é importante que as pessoas saibam dos resultados até para fazer resultados aqui no Brasil também, a respeito disso.